Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E aí, preparado para as novidades da semana? Então olha só o que temos no programa de hoje. Música Programa Bahia Motor acompanhou o lançamento da campanha Não Dê Carona ao Sono. Finalmente o novo Corolla chega e teve festa em São Paulo e na Bahia. Nova Nissan Frontier chega com mais arrojo. A Confederação Brasileira de Automobilismo tem nova diretoria e muita festa neste final de semana com Copa Lelo Bala em São Francisco do Conde. Você confere tudo isso agora no Bahia Motor. Música O sono é um dos maiores inimigos dos motoristas. O programa Bahia Motor acompanhou o lançamento da campanha Não Dê Carona ao Sono. Vamos ver como foi. É isso mesmo. A Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e a ABN, Academia Brasileira de Neurologia, estão fazendo uma campanha nacional Não Dê Carona ao Sono. E você vai conferir todos os detalhes aqui no Bahia Motor. Essa campanha é um projeto mundial. O mundo todo está comemorando, está celebrando, está usando esse dia para lembrar de uns aspectos mais trágicos do trânsito, que são os acidentes ligados à sonolência ou à fadiga. Se supõe que 20% dos acidentes com mortes são atribuíveis ao sono. Então, a medicina preocupada com essa questão estabeleceu que aqui no mundo, inclusive aqui no Brasil, seria usar o dia 19 de março como o dia mundial do sono. E tem sido realizada essa campanha Não Dê Carona ao Sono, como uma maneira de alertar a sociedade sobre os acidentes de trânsito, que já são por si só uma doença negligenciada. E esse aspecto do sono, que pouca gente leva em consideração. A AbraMet tem sido uma grande parceira do DETRAN. Tem participado efetivamente, junto do DETRAN, com palestra, tanto para os profissionais como para os leigos do trânsito. Então, o DETRAN tem promovido algumas reuniões com pessoas envolvidas no trânsito e tem convidado a AbraMet para que possa ali mostrar todo o serviço também que eles têm desenvolvido aqui. O DETRAN vai sediar o segundo congresso nacional dos DETRANs, de todos os DETRANs. Então, a Bahia foi vitoriosa nessa possibilidade de mostrar para o Brasil e para o mundo tudo aquilo que tem sido desenvolvido no trânsito. E a AbraMet vai ser um parceiro desse DETRAN, vai fazer uma grande palestra lá, vai mostrar para o Brasil aqui tudo o que tem sido desenvolvido aqui na Bahia. A expectativa era muito grande, mas finalmente a Toyota lançou o novo Corolla, cheinho de novidades. Beatriz Brito acompanhou a festa em Salvador e Selma em São Paulo. É isso mesmo, Daiane, o que já era bom ficou ainda melhor. É claro que eu estou falando do novo Corolla 2018. O Bahia Motor vai cobrir o lançamento e perceber que o carro está muito mais seguro, com conectividade, mais conforto e robustez. Você vai conferir a cobertura completa aqui no Bahia Motor. A expectativa é grande desse carro, ele que já é um campeão de vendas. Acho que as mudanças foram muito positivas, as mudanças do carro. Não só de design, mas de tecnologia, de segurança. Não veio só o controle de estabilidade tão esperado, mas vem aí no assistente de partida e rampa, o farol diurno que agora vai nos livrar das multas. Tem alguns itens a mais também. Na parte de segurança, a gente tem o airbag de cortina em todas as versões, desde a GLI. E de interatividade, o novo sistema multimídia, igual o que já tínhamos na Hilux e na SW4, também elevando o patamar de luxo do Corolla. Então o carro surpreendeu. Veio além das expectativas do que a gente esperava. E a nossa expectativa para a venda é muito grande. Acho que a gente vai ter sucesso com esse carro, que já é um case de sucesso no mundo inteiro. O Corolla é um caso de sucesso para a Toyota. Ele está fazendo 50 anos, desde o primeiro Corolla, o veículo mais vendido no mundo. Esse carro que nós estamos lançando hoje, em 2018, ele tem um pacote tecnológico. E também o conforto do Corolla é uma coisa que é um diferencial muito grande. Você ter um carro desse, em que tem sete airbags, isso não é normal, pelo menos para um carro desse modelo, desse preço. É o carro mais vendido do planeta Terra, como nós já falamos em outra oportunidade. Tenho a grata surpresa de falar que ele é produzido a cada 15 segundos, um Corolla é produzido no mundo. E esse 2018 que nós estamos aqui hoje comemorando, ele tem algo espetacular. Segurança, o carro mais importante da Toyota no mundo. Estou ao lado de Luiz Carlos, que é gerente geral da Toyota, e vai falar para a gente sobre as expectativas do lançamento desse novo carro. Bom, como vocês sabem, o Corolla é um ícone de vendas no mundo. E no Brasil, como o sedã médio, é o que tem a maior venda de mercado. O que nós esperamos? Para todos os clientes, o Corolla é símbolo de qualidade, de segurança e melhor custo-benefício. E com esse novo lançamento, nós estamos trazendo para o nosso mercado um carro mais robusto, mais dinâmico, que tem uma sofisticação que vai atrair o nosso cliente. E mais do que isso, nós não esquecemos da segurança. Nós estamos trazendo um carro muito mais seguro, é um dos únicos carros que vão ter sete airbags para todas as versões. Nós sempre estamos pensando no nosso cliente. A gente já é líder nesse carro, com 65% do market share na Bahia. Então agora, com essa geração de 2018, a gente vai ratificar essa liderança. Com esse modelo novo, da tecnologia embarcada, a gente está com sete airbags desde o carro inicial. Controle de estabilidade, controle de tração. Então, essa nova geração vem tudo aquilo que os clientes estavam pedindo e demandando. E além disso, a questão do pós-venda, da confiabilidade do produto, do preço de pós-venda e do preço de revenda. Então, assim, isso aqui, esse carro é o investimento, na verdade, né? É um longo prazo. Então, 100% dos clientes satisfeitos, o maior ISC que temos da marca. Então, venham ver o novo Corolla. A espera era muito grande para o lançamento do novo Corolla e a festa começou nas concessionárias e terminou em São Paulo. Estivemos nos dois locais para mostrar todas as novidades. O programa Bahia Motor está aqui em São Paulo. Nós estamos no cartório de uma aldeia da Serra, dentro do novo Corolla 2018. Modelo Alts, o topo de linha. Ele chegou completamente renovado e trazendo aquilo que a gente já pedia, todo mundo pedia há muito tempo. Controle de estabilidade e mais controle de tração, assistente de rampa e sete airbags de série. Então, nós vamos agora dar três voltas aqui no cartódromo de aldeia da Serra, no interior de São Paulo, para testar realmente o controle de estabilidade. E você, do programa Bahia Motor, vai com a gente. Vamos lá? E você, do programa Bahia Motor, vai com a gente. O programa Bahia Motor, vai mostrar agora as novidades da nova Nissan Frontier. O repórter Dinho Júnior foi a São Paulo acompanhar o lançamento. Doze gerações e mais de 14 milhões de unidades vendidas em toda a sua história. A Frontier chegou ao mercado brasileiro visando manter o sucesso e mostrar que é mais que força. O que a Nissan pretende fazer para provar que a nova Frontier não é mais do que força? Simples. Um convite. Com um convite é o que a gente vai mostrar que esse carro é muito mais do que força. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas com um convite eu vou responder isso. Eu já convido para ir na condicionária e fazer o test drive. Com esse convite eu mostro e provo que o nosso carro, a nova picape, a nova Frontier é mais do que força. Por que mais do que força? Força é o que uma picape precisa ter. Se uma picape não tem força, ela deixa de ser picape. É a identidade dela. É a identidade de uma picape. E isso a gente manteve. E o que vai além? Uma novidade no segmento. Uma suspensão Multilink. O que é o mais do que força? A suspensão Multilink de eixo rígido, como a gente lançou no segmento, é uma novidade nesse segmento. Ela garante a capacidade de carga de uma tonelada. Então, isso é a força. O que é o ir além? Os cinco braços fazem com que o conforto do passageiro, e quem anda de picape sabe disso, principalmente quem anda atrás, acabou aquela coisa de ficar pulando, porque pula. É um carro feito para andar com uma tonelada que na maioria das vezes anda vazio. Então, o ir além são os braços Multilink que fazem com que esse conforto, você pule menos dentro do carro e garante essa total segurança de viajar bem. Por que eu falo segurança? Porque, além do conforto, tem a estabilidade. O fato de ter os braços faz com que as rodas fiquem mais em contato com o chão, as rodas traseiras, somando, por exemplo, estabilidade. Se não bastasse ter um chassi, ter uma suspensão reforçada, por mercado brasileiro, citando uma das melhorias, é um reforço especial no chassi e na suspensão, por causa do hábito do brasileiro de dirigir rápido em estradas ruins. Então, garante, a força está lá, ela aguenta tudo isso, mas se você precisar acelerar um pouco mais, mais do que força, caso pegue um buraco, ela vai entregar isso para você, assegurando que o carro vai chegar no destino sem nenhum problema. Obrigado pelas informações, parabéns pela máquina, pelo novo veículo e sucesso para a Nissan. Para nós, obrigado, obrigado a todos. Buscando mais robustez e um melhor desempenho, a nova Frontier 2017 chega ao mercado com um motor diferente e um câmbio inovador. O novo motor da Frontier é um motor que agora segue toda a tendência de downsizing do mercado, é um motor 2.3, 16 válvulas com 190 cavalos, 45.9 kgf de torque, é um motor biturbo, o que é uma novidade, é um motor também que, para ter uma boa durabilidade e uma boa confiabilidade, mantém o acionamento por corrente. Esse motor, ele vem acoplado a um novo câmbio de sete marchas, com opção de seleção manual, que tem uma faixa de relação de marcha bem mais expandida, que garante uma ótima performance em baixas rotações, e em altas rotações, em estrada, uma ótima economia de combustível, em todas as condições. Um design diferente, com algumas novidades e muita coisa interessante. Tudo isso de série, é isso, Rogério? Tudo de série. É uma picape totalmente nova. E é claro, o brasileiro gosta de design, nós pensamos nisso também. Então, o design é todo pensado para manter a robustez, né, típico de picape, mas também moderno, com visual. Mais atual da linha Nissan, nós temos a grade em V, é muito característica dos produtos da Nissan. Então, aí você vai para dentro, forte, mas aí no interior você tem que ter muito conforto, muita praticidade. Ar-condicionado. A gente sabe, Nordeste é quente. Demais. Nordeste é quente. Ela tem o ar-condicionado de bi-zone, quer dizer, de duas zonas. Você pode ter uma temperatura para o lado esquerdo, outra temperatura para o lado direito, na frente, e tem saída de ar para os bancos trazerem os tamanhos. Além disso, muita tecnologia, banco do motorista com ajustes elétricos, os bancos dianteiros têm aquecimento, se você quiser. Você pode ligar, é tudo de série. Conectividade é fundamental, né? Verdade. Então, hoje é, nós vivemos conectados todos. Tem um sistema multimídia, o melhor, né, do hoje disponível no país, ele tem, ele é quase um tablet preso no painel. Você pode baixar aplicativos diretamente para ele. Mas ele também funciona, claro, como um rádio normal, ele, a tela, o monitor, ele passa as imagens da câmera de ré, nós somos uma câmera de ré, e também sensor de auxílio de estacionamento traseiro. Muita tecnologia e tudo de série. Tudo de série. Carro fantástico, com tecnologia, com faróis em LED, né? Faróis em LED. Agora eu quero que você teste ela no off-road. Beleza. Vocês vão ver o vídeo dele dirigindo no off-road. No off-road, destaque para os ângulos de entrada e saída da picape, além da sua distância do solo. Sem falar do controle inteligente de descida, que usa o freio de forma automática, fazendo com que o condutor se preocupe apenas com o volante. A ideia é evitar as derrapagens nas descidas de terra, trazendo mais segurança para quem curte um off-road. O controle de tração e estabilidade também é muito interessante. Ele permite ao motorista 3 segundos de espera para acelerar numa subida. Isso a gente encontra em outros veículos. Mas no off-road, traz também uma segurança e um controle maior para o motorista que curte essa adrenalina. Tudo isso reunidos ao peso do carro, que agora vem mais leve, trazem um bom desempenho off-road para a picape. A Confederação Brasileira A Confederação Brasileira de Automobilismo, o CBA, tem nova diretoria. A posse foi em Brasília e o programa Baia Motor entrevistou o novo presidente da entidade e também o presidente da Federação Baiana, que prestigiou a posse. Confira. O pernambucano Waldir Bernardo, conhecido como Dadai, tomou posse no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, um evento realizado no Plenário 2 da Câmara dos Deputados em Brasília. Dadai vai comandar a principal entidade do esporte a motor no Brasil pelo quadriênio 2017-2020. O programa Baia Motor esteve na solenidade e ouviu o nosso presidente do CBA sobre seus projetos e o atual momento do esporte no Brasil. E o programa Baia Motor está com o Waldir Bernardo, ele é o novo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo e vai falar para a Bahia quais são realmente, Waldir Bernardo, Dadai, os grandes objetivos seus frente à Confederação Brasileira. Olha Selma, em cada categoria a gente tem efetivamente um plano de trabalho que foi apresentado durante a campanha e a gente está procurando seguir a risca. Muito disso já foi visto, nós tomamos posse hoje, mas já estamos trabalhando, acho que há mais de 60 dias, o projeto como a própria Fórmula 3, estourando aí em Curitiba com 14 carros no grid, tenho informação inclusive que tem mais piloto do que carro, isso é fantástico, a gente nunca viu esse momento na categoria. Eu espero que a gente supere os 20 agora nessa próxima etapa. Nós temos um projeto muito interessante para a velocidade na terra, a gente criou uma comissão e descentralizou, nós vamos ter um representante da Bahia, um representante do Mato Grosso e um representante de São Paulo, compondo essa comissão, acho que é uma categoria que merece muito. A velocidade na terra tem um gancho fantástico, porque a gente cria uma condição diferenciada. Então é que a Bahia hoje é referência no Nordeste, vamos ter um campeonato na Bahia de velocidade na terra, está confirmada. E no kart nós tivemos já um workshop essa semana, onde nós reunimos todos os fabricantes de chassi, motores periféricos e mostramos como vai ser nossa gestão nos próximos quatro anos, explicando como serão as homologações, como vamos trabalhar. Então o nosso planejamento é um planejamento aberto, nós estamos trazendo para dentro equipes, pilotos, patrocinadores, imprensa, nós estamos abertos a escutar opiniões, a discutir o automobilismo como tem que ser feito. É uma gestão participativa, é uma gestão transparente, é uma gestão jovem, é uma gestão que eu não tenho dúvida, é um divisor de águas no automobilismo brasileiro. A equipe é muito competente, a gente escolheu pessoas de alto gabarito, levamos em conta fatores profissionais, a meritocracia foi a grande bandeira da escolha dessa equipe e eu acredito sim que a gente consegue levar o automobilismo aos quatro cantos do Brasil. Prestigiando a solenidade, a Federação de Automobilismo da Bahia marcou presença com o diretor financeiro Humberto Cajaíba e o atual presidente Miguel Jacó, que falou sobre a importância da posse de Dadai. E o novo presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó, esteve aqui em Brasília, prestigiando a posse de Waldir Bernard, o Dadai, o novo presidente da Confederação Brasileira do Automobilismo. Ô Miguel, é uma força também a Bahia e a Confederação Brasileira nessa união, né? Com certeza, já é um trabalho que já vinha com o Cleiton e agora nós vamos continuar com o Dadai, para fortalecer o automobilismo na Bahia. Inclusive, nós já vamos fazer agora, no próximo dia 25, 26, a Copa Brasil de Velocidade na Terra e a partir do segundo semestre nós vamos ter uma etapa do Brasileiro de Velocidade na Terra, lá em São Francisco do Conde. E a construção do autódromo vai fortalecer mais ainda essa união de vocês? Isso aí. Inclusive, esse ano de 2017 nós vamos começar já a construção do cartódromo, lá em São Francisco do Conde, e no próximo ano, com certeza, já vai começar a fazer o campeonato lá na cidade. E com relação à arrancada, alguma novidade, Jacó? Nós temos a novidade lá com a Prefeitura de São Francisco do Conde, para esse ano de 2017, a construção da pista de arrancada. Eu acredito que até o final do ano nós vamos inaugurar essa pista. A temporada de Velocidade na Terra começa neste final de semana. Está tudo pronto em São Francisco do Conde para a homenagem ao inesquecível Lelo Bala. Muitas disputas e é de graça. Terminou a espera. Depois de quase um ano, os pilotos de Velocidade na Terra voltam, neste final de semana, para São Francisco do Conde, a casa do automobilismo baiano. Já o público finalmente vai poder matar a saudade do ronco dos motores das categorias Turismo, Speed e Kart Cross, nas disputas da Copa Brasil de Velocidade na Terra, válida como primeira e segunda etapas do Campeonato Baiano também. A competição também vai servir para homenagear o ex-piloto e presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, Lelo Bala. Que faleceu prematuramente no final do ano passado. Lelo foi extremamente importante para o automobilismo baiano. Responsável pelo trabalho de regularização de clubes e interiorização do esporte. O ex-piloto e dirigente foi o consultor da pista que, neste final de semana, levará o seu nome. Com o início previsto às 10 horas da manhã, a prova terá várias atrações, além do show de Coragem e Arrojo dos Pilotos. Para a abertura da temporada, o Clube de Automobilismo da Bahia e a Prefeitura de São Francisco do Conde prepararam uma grande festa para o público. Além da entrada gratuita, o complexo conta com estacionamento, espaço gourmet, terá animação de DJ e sorteio de brindes para quem contribuir com um quilo de alimento não perecível. Serão solteadas uma TV de 32 polegadas, um forno elétrico, liquidificador, grill, uma pranchinha de cabelo e muito mais. Este ano, o Campeonato Baiano de Velocidade na Terra será definido em 12 etapas, com 4 descartes em 6 datas já definidas. É isso aí, mais um Bahia Motor chegando ao fim. Não se esqueça que continuamos nas redes sociais com o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e também no Facebook. Semana que vem, estamos de volta e eu estou aqui. Todos nós da equipe do Bahia Motor, para falar a verdade, te esperando, tá certo? Nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local. Tchauzinho! Tchauzinho!